Se você prestar bem atenção na leitura da palavra de Deus no primeiro livro da bíblia capítulo 2 versículo 15, você vai notar que o homem ele não foi criado no jardim do Éden, porque a bíblia diz que depois da criação do homem Deus o colocou no jardim, isso significa que o homem foi criado fora do jardim. É óbvio que alguns acreditam e dizem que o homem foi criado dentro do jardim, mas a bíblia diz ao contrário, porque se o homem foi criado dentro do jardim, por que Deus tinha que colocar ele no jardim? Então a visão de que o homem foi criado dentro do jardim não tem lógica quando você for ler o capítulo 2 no versículo 15 do livro de Gênesis, amém? E no capítulo 1 Deus cria o homem com um propósito original, o plano original de Deus era que o homem pudesse governar a terra, inclusive os animais que nela habitam. Mas o homem só poderia governar a terra se ele governasse a si mesmo. É por isso que o homem no dia que ele perdeu o domínio sobre si, ele perdeu o domínio sobre a terra e os animais. Isso é uma lição importante na nossa vida espiritual meus irmãos. Se Deus te colocou como líder dentro da igreja, você só pode continuar sendo líder se você conseguir se liderar. Mas no dia que você perder a liderança sobre si, você perderá a liderança sobre os outros. O que eu quero dizer é que antes de você governar os outros, precisa ter capacidade de governar a si mesmo. Amém? E no capítulo 3 o homem não conseguiu se governar, ele entrou no pecado e o diabo roubou tudo o que o homem tinha, roubou o seu poder. E o homem perdeu o plano original. Então Cristo veio para recuperar o governo, o domínio, o reino do homem que o diabo tinha roubado no capítulo 3 do Gênesis. Através do seu sangue, Cristo conseguiu recuperar todo o governo, até o governo sobre os demônios. Porque no Velho Testamento nenhum homem de Deus tinha autoridade sobre os demônios. E se você não acredita em mim, leia a Bíblia a partir dos Gênesis até ao livro do profeta Malaquias, você não vai encontrar nenhum homem de Deus expulsando os demônios. Cristo veio para recuperar o poder e o domínio dos meus irmãos. Muitos se dizem cristãos, até oram nas igrejas, até pregam a palavra de Deus nas igrejas, até cantam nas igrejas. Mas as suas ações estão crucificando Cristo todos os dias, a falha de domínio dos meus irmãos. 70% dos jovens que frequentam igrejas aqui em Moçambique são os que vivem na prática da imoralidade sexual. Eles não conseguem dominar o seu corpo. Eles vivem dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, se for um deles, eu quero que volte no plano original de Deus. Não permita que as suas ações crucificam em Cristo todos os dias. Seja um cristão santo, porque você nunca terá o poder sobre os demônios sem que tenha o poder sobre si mesmo. Amém?